Então, num cenário como esse, o que o investidor sempre em alta vai fazer? Basicamente, os investimentos que estiverem subindo, ele vai vender parcialmente e vai comprar parcialmente aqueles investimentos que estiverem caindo. Por quê? Porque em algum próximo momento vai acontecer o contrário. Então, ele está plantando agora para colher daqui a pouco. Ele vai estar colocando esse lucro aqui no bolso e vai estar comprando investimentos agora em promoção. Daqui a pouco as ações voltam a se valorizar, voltam a subir. Esses outros investimentos, dólar e ouro, vão voltar a corrigir, a cair. E ele vai fazer o quê? Exatamente o contrário. Com base no rebalanceamento, ele vai vender o que está subindo e comprar o que está caindo. Assim, de maneira automática, sem nem precisar pensar, ele vai estar o quê? Sempre comprando na baixa, vendendo na alta, colocando o lucro no bolso, seja em períodos de alta ou períodos de queda da bolsa de valores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.